Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays aqui, tô de volta no GTA 4 Online com meu parceiro João aí, dá um salve João. E aí galera, hoje a gente vai estar patrulhando com a nova Blazer da força tática, convertida pelo Turugo, tá muito top a Blazer, e vamos lá, iniciar o patrulhamento. Bom, viatura 070 de tático, iniciar o patrulhamento, que é por aí que é revir. Vamos ver se não chega a tempo lá. Não sei lá se consta aí a R1. Aí ó, a moto. Pega, a moto. Parou, parou, tá armado hein. Vai, vai, ô, desce, desce de novo. Eita porra. Pai, levanta e põe a mão na cabeça. Ué. Opa. Ainda sacou... Tá um de 38 aí hein. Fiquei sacar um 38 por favor, pra nós. Meu Deus do céu. Esses caras não tem noção, viu véi. Deixa eu... Eita ai foi o fim de 15, que é o que eu tiro com a vamos atar. Plaquinha aqui. Uma checada, a moto é roubada hein. Hum, conforme eu tinha pagado aí pra... No rádio aí da viatura aí, é... É moto ou produto de roubo aí. É, tá com a numeração do chassi raspado também. Já era, esse daqui é da vítima que correu. É, deu bom essa QRU. Para nesse sinadeiro não. Copou um... pagou um QRU pra apoiar uma viatura lá na Avenida Columbus, lá, positivo. Positivo. Tem novidade ainda do QRU. Positivo, vamo lá. Mas essa não é Blazer que tá com molejo velho, essa daqui tomba na curva. Vai lá Rodinha, mata nós aqui dentro não. Essa tomba que ontem eu fiz o teste com ela. Sai, 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 sai tiozão, sai. O Mike já pra fora da viatura. Ah, vira na próxima. Vai Gil, sai doido. Tá molejo da bexiga. Isso faz lembrar das Blazers antigas velho. Hehehe. Hehehe. My Blazer é Blazer, né mano? Não tem boca, cara. Melhor viatura pra polícia que teve foi a Blazer. Sai, 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 sai tiozão, sai, sai. Eita. Caramba, essa tá foda pra dirigir. O Tom pagou que possivelmente pode ter indivíduos armados no QTH lá. Positivo. Já com cautela então. Jogamento longo aí. Demais. Saindo da terceira cia pra segunda. Pra apoiar-se. Positivo. 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 Vou virar aqui mesmo. Ta. Víde verde na rua, lá. Tá armado. Opa, largou já. Oê, AK-47 Vou passar o rádio lá pra outra viatura Vim buscar Gente, essa AK Ia fazer o que com isso aí? Copom é a viatura De força tática que acabou de abordar O indivíduo, tava armado de AK-47 Manda uma viatura aqui no QTH positivo Bom pessoal, a Outra equipe já buscou o indivíduo E a gente tamo retomando aí o patrulhamento Vamo lá Tô com um QRU e deu QTH Positivo Tô até com medo de Iniciar script aqui e bugar a textura Copom pagou Possivelmente duas pessoas A gente tinha 0-4 Uma possivelmente armada com faca Positivo Quando cai o QTH pode marcar aí Bora Copom, tático 0-0 em deslocamento aí Positivo Essas ruínas tem que ficar ligeiras Pra bater é dois palitos Bate no chão ou então com a rampa Eu vou equipando aqui o calibre 12 bala de borracha aqui Galerinha curtiu, João, nosso vídeo assim aí em dois na viatura Ah, visual É Barra de borracha tá equipado Que vão tentar fazer abordar E se não Ixi Uma nocauteou a outra ali, hein Possivelmente Paca Passar o rádio aqui Deixa eu estacionar a barca Tem uma viatura aí no rádio Copom, a equipe de tática aí abordou Uma pessoa tá ferida no chão Manda uma ambulância E a outra tá detida Por favor, manda a viatura aqui Pra dar um apoio E fazer a condução Da mesma aqui Que agrediu a outra É, agora tá Mais de boa, hein Steve Virar aqui, ó Dar uma olhada ali pra cima É QRU aí Porque não tá marcado Tem AP aí, João? Hoje eu acho que você esqueceu De apertar o botãozinho do RC Não Deve ter bugado o RC Então bugou o RC Pera aí Vou cortar aqui, ó Eu não tô ouvindo você falando ainda não Que tá desativado, meu No coisa Pode ir escrevendo aí no Comer já ou por coisa aqui Pera aí, vamos nessa QRU aqui ver Será que tá aí embaixo? E aí, tiozão Vai fazer um procedimento aí Essa área aqui, nós não anda muito nela, né? É Parada, né? O bom pagou que o indivíduo tá Em modo suspeito Possivelmente armado Positivo Uma verificada lá TH Vamos lá Vê se consta o QRU aí Na rua Albany Blaser, você é louco, velho O bagulho é insano demais Até no jogo a viatura é top, né? Pra balangar Pra mim que tá um carinha falando toda hora em rádio Pra mim não tá não Eu desativo o áudio do rádio Aqui, ó Tá armado, hein? Eu também Eu acho que é outro Eu sentar logo Opa Tático AK-47, velho Ele nem escutou, não Ele logo revidou Nem Deixa eu Vou puxar a blazer aí pra perto Deixar aí do jeito que tá É pra gente ensinar a perícia aí Positivo Ué, tem outra pessoa morta aqui, ó Realmente Vê se tá com Tá sem Sem pulsação E sem nenhum tipo de arma Talvez foi assassinato aí O azar dele é que ele deu de frente Que o Tático É, eu vou Será que foi aquele ali da AK? Certeza O cara veio matar o outro de AK, velho Tava com raiva mesmo Nossa Possivelmente tava com um veículo aí Um veículo pode tá em algum lugar aí Ó um veículo abandonado aqui, ó Matido aqui na Possivelmente do Auto Vai, desce 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 Parou, parou, parou Desce Vou no pinote Vai, 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 vai Vai, Steve E ó, só você levando ali, ó Vai, vai, vai Embarque, 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 vai fugir Põe reto, põe reto Vai, não Vai, não Vai, não Vai, não Vai, não Vai, não Vai, que é nosso Divorio direita aí Direita Na frente lá, ó Cortando lá Tô vendo, visual Componha, ensina um acompanhamento aí É um ferroce vermelho Positivo É, indivíduo pinoteando aí pela Garnet Vai cair na Union Drive aí, compon É um ferroce, não É um suta, compon Um suta Parou, parou Desce, desce Ué, agora é uma mulher Será que é esse daqui mesmo? Certeza, ela tava cortando É o jogo, né O jogo buga Talvez trocou os personagens Já era, perdeu Não na cabeça É, então pessoal É assim que eu vou encerrando o vídeo Espero que tenham gostado A gente vai conduzir essa mulher até o DP E é isso aí Manda um salve aí, João Salve aí, galera Deixa o like aí, hein E o João também tem canal, pessoal Quem quiser dar uma Conferida lá no canal dele É só ir lá e se inscrever E é isso aí